Música Periguação ia de moto, na moto não Até a porta é suficiente Nem queimar nenhum farol Não queimou Perto de ele rodou R$1.050 Foi de Deus, né? A Fran falou que a luta Dependendo da distância Você está lutando até por R$60 Lá no escritório dela Dependendo da distância Para onde que vai Ela até brincou Ai, maninha, por que você não me indicou? Ele falou, ai, você tem que indicar meu marido, velho Realmente eu estava precisando Se eu fiz isso aqui Realmente eu estava precisando Não, mas eu, se eu tivesse com o meu carro Era na hora que eu conheço a pessoa que eu ia alugar Para qualquer um Não alugaria não Mas eles Fazer questão de alugar O carro foi e veio tranquilo aqui Eu estou sentindo o carro aqui, ó Você liga para ele depois Que vai se comendo Eu vou lá Está ligando, né? Ela já foi, João O dia que eu fui lá, né? Acho que um Dois dias ele pegou o carro Ele falou Ei, Raimundo Seu marido é tranquilo Eu gostei demais do marco Marquinha gente boa, viu? Tranquilo Pois é Ele falou desse jeito Mas eu queria Outra viagem era nesse carro aqui Aquela que nós fizemos lá para o Nordeste Porque ela foi boa, viu? Foi, eu também gostei Ah, mas foi bom Eu gostei porque nós fomos em dois lugares Foi bom, foi por isso Porque nós fizemos dois perguns Foi bom, gostei Agora só que se nós viajamos Não tem quem faça aí daquele jeito não Nós vamos parar na estrada Eu não faço isso mais de jeito nenhum Dormindo num local Descansar Vai tranquilo Olhando as coisas Não vou viajar daquele jeito nem Não vou não Aquela loucura Cansada A gente via que Qualquer hora Qualquer momento Podia acontecer um acidente Com aquela loucura toda Tá doido Não tem necessidade Você tá precisando que Viajar tranquilo Eu curti na paisagem Vai falando daquela cidade lá Que vai para a Bahia lá Eu gostei de viajar com o Dimilson Mas foi bom O Dimilson é bom para viajar, viu? Você vê ele doidíssimo Mas ele é bom para viajar Eita, Dimilson Todo lugar que a gente queria Ele parava Ele não estava nem aí Não tinha esse negócio não É bom viajar com gente assim Foi bom, nossa Viajou, Marcos Tu perdeu Foi bom, nossa Viajou com o segundo, viu? Foi top Comboio E o Dimilson Arrojava na frente E o Leandro Ficava para trás Daqui um pouco A gente dispara na pista Que diabo O Leandro não anda Era engraçado Mas que diabo Tu ficasse atolando o pé Sem precisão Mas o diabo Ele não passa essas carretas Eu não sei o que Aí a Fran Leandro Para, Leandro Quando o Leandro Queria correr um pouquinho A Fran Controlava o Leandro Aí não dava Era engraçado Aí o Dimilson Vem assim Começava a ficar perto Com o Leandro Até que um pouco O Dimilson Aí se mandava Aí o Leandro Ficava para trás Mas que diabo O Leandro Não entrava Para sair dessa carreta Não sei o que O Dimilson Ficava puto Aí ele falou Se fosse o Neguinho O Neguinho Era longe comigo O Neguinho era tudo O que ele falava O que ele falava Se o Neguinho Era longe Se fosse Ele falou Desse jeito O Marquinhos ali É Naquele carro ali Ele ia rapidinho Embora E tinha hora Que ele queria pegar A força com o Leandro Quando o Leandro Passava dele Tem só duas vezes Que o Leandro Passava ainda Do Edmilson É porque o carrinho Aquele carrinho dele É 1.3 O do Edmilson Turbinado É diferente demais É melhor O homem não se compara Aquele carro Mas engraçado Que eu gostei De viajar nele Ele é confortável Aquele carrinho Ele é confortável E era engraçado Que eu abri a janela De me ser Pelo amor de Deus Vocês se deram Vamos curtir o ar-condicionado Oi Eles só falavam assim Vamos curtir o ar-condicionado Isso é o ar-condicionado Não, mas quando chegava Naquela serra lá De Monte Sal Não sei o que Aquela serra lá Ele abriu todos os vidros Para nós Curtir mesmo a paisagem Abriu os vidros E ele queria fazer Fazendo manobras O Edmilson Manobra E eu Tchau O Edmilson Manobra Ele Ó Tchau Ele manobrando lá O Edmilson É doido E o Edmilson O Edmilson É doido Não, aqui não tá tranquilo Pode deixar Aqui que tá tranquilo Ele tá lá Era assim Ele fez a manobra lá E assim Pare de mim Parecendo que tava No em Rali Tchau Não Aí ele Você quer parar ali Raímano Pra ver O coisa ali Foi bem naquele negócio Lá Como é que fala Da Da Bahia Como é que é o nome Gente Jogou o Jesus da Lapa Aí você quer Parar ali pra tirar as fotos A Cid Não, não Tá muito perigoso Aqui Nós vamos parar Não Não Mas se a Raímano Quiser Nós paramos ali Pra tirar as fotos Eu disse Não Edmilson Outro dia Tem nada não A Edmilson É cansada Aí né Escuta Na estrada Eu fiquei Igual Edmilson Na estrada Eu parei Pro restaurante Chique Não Não vi Outro restaurante Lá da beira Lá do outro lado Barato E bonito também Aí daqui um pouco Eu tinha visto Um restaurante lá Eu falei Eu Edmilson Daquele restaurante Não, não Vamos ver aqui Aí quando nós Cheguemos lá Com oito a caro A Edmilson Pagou acho que foi 50 conto no prato Não sei como é que foi Aí quando nós vimos Eu falei Não acredito Olha que cholo Aí quando nós vimos Tá lá Um restaurante Do outro lado Tranquilo Barato R$29,90 E lá onde nós Fomos comprar R$59,90 Moço Eu vi essa estrada Todo dia Reclamando Do preço E falando Mas Raimundo O que é que tu não falou Pra mim Daquele restaurante Eu falava Mas tu disse Que ia pra esse Que ia pra esse Não ouvia Aí eu só sei Que na faca Que foi caro O André Recomia Mas o André Recomia O André Deu os preços Foi de Pinhos Meia vi Tu pensa Que o André Não come Eu levo ele Pra viajar Mas ele se Não comia Eu gosto de grande Mas que a pratada Dele Dava R$40 Aí o Timbis Fala Eu falava Isso pra ele André Eu não entendo Lá em casa A gente bota De tudo Que você come Você não come Quando é aqui Pra dar despesa Você come demais Mas o Minho Comia Comia Se tu via Se tu vês Isso aqui foi legal Foi muito boa Nossa viagem O Velar Carro Não é danado A ponta do ferro Tá machucando Ó Nós entramos aqui Pra lá Nós entramos bem E pra lá Um de lá Vale do amanhecer Um de Formosa Aí a Fájula Até brincou Com o filho dela Por que que não Falou pra gente Pelo Paranuá Que era muito melhor Não mãe Mas o rapaz lá Falou pra mim Que por aqui Era mais perto Aí quando nós voltamos Foi muito mais rápido Quando nós fomos embora Por mundo Paranuá E esse caldo de cano Será que está funcionando O que é que está funcionando Se tu foi lá Dar Eu não quero Caldo de cano Não quero Não quero Não 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 Acabei de tomar café Com a necessidade de gastar Mas Caldo de cano Aí é gostoso Era engraçado Toda vida Toda vida Como é que é o nome dele O João Paulo Era pra pagar um caldo de cano Que ele ficou devendo Da outra vez Não sei se foi eu E a Ceixa que pagamos O professor do aviar ali Pois é E aí era pra gente pagar Não O professor do aviar não O cara De trás do porte Essa moto dele Parece Aí O João Paulo Era pra pagar o caldo de cano Nós paremos lá Quando chegou lá Só tinha o caldo Não tinha o pastel Aí ele disse E aí Você vai querer Eu não Não tenho o pastel principal O caldo de cano é bom Com o pastel Eu falei Bora, bora Aí eu fiquei chateada Eu falei Poxa E logo porque A gente não vai nem vir mais pra cá A gente não vai vir mais nem pra cá Aí ele falou assim Pois é A gente não vai vir mais pra cá Eu também Quando esses carros que passam É porque Vem um carro É mais lá Diz que é a pista Aí aquele é o batidor Entendeu? Uhum Carro muito largo Também Trazendo um Transformador Algum coisa Isso aí Aí vem esses carrinhos Pra evitar acidente É É É É a empresa contratada Mas precisa ser tanto também São dois São dois carros Não, passou três Não, dois carros grandes Ah, entendi É com transformador Gostei, mano-se Pastel, gostei Ainda bem que você entende Ainda bem que você entende Agora o caldaí é gostoso Ele bota um gelo Assim, fica gostoso Eu já tomei caldaí gostoso Eu me ajudo Você tá tirando carteira Você aprende isso aí Eu não lembro disso não Tô aprendendo hoje Eles vão cuidar do meu carro Porque na própria chuva Ele não A chuva já é um lubrificante Ele tem rodado um pouco Com a para-besa ligada Ele tava ligado Olha o ferro que machucou Olha a falta de ferro aqui Esse aparelho que botou onde? Na HD Eu descobri que o dente tá doendo É por causa do aparelho mesmo Descobri Porque o dente tá movendo É tão tal que tem um que tá mole E fica o dente quando estivesse mole Ah, é? Sofrido Porque já não tá mais doendo mais Tá doido Eu passei por um sufoco Uma dor que voltaram a me matar Aí o médico disse que vai ter que desgastar alguns dentes Pra eles se encaixando Mesmo que seja a força Porque pra eu não sofrer tanto Porque meus dentes é muito cruzados Os dentes eles tem que estar em cima um do outro Eles são todos tortos Meus dentes A Juliana tem que usar aparelho Tem que pagar o da Juliana Porque ele falou que enquanto é nova é melhor Os ossos ainda não estão tudo formados Aí volta rapidinho pro lugar A troca do ar foi no mês 7 Se ela usar Se ela usar 3 meses 4 meses de aparelho É muito pra voltar É rapidinho Aí eu pago A manutenção Pagar mais 5 manutenção pra ela Eu já volto O dente dela Mas tá É no mês 7 Mês 7 pra agora Vai quantos mil Marquim Não sei não Marquim Vai ter que levar ajuda na manutenção Agora mês que vem Dia 18 Sim Só que a gente vai lá Já pode pedir pra médica tirar Tirar o que? O aparelho dela Porque ela disseram que ia usar só mais ser Ia ser ser Mas já deu No dia nós vamos lá Não, então deixa Vamos ver o que a médica vai falar Se ela fala assim Ah mês que vem Tira e deixa Deixa mais um mês Se ela falasse agora Se não Eu vou no próximo mês E eu mesmo vou pedir pra tirar Porque eu tô observando Que ela já pediu pra nem mais apertar E nem mais fechar Porque significa que já tá tudo certo Eles tão querendo é ganhar dinheiro Em cima de mim Que eu sei disso aí Se já pediu pra parar de fazer As manutenção É porque o tempo dele já tá alinhado Tá tudo ok Isso aí é porque ele ó Quero ele mamar É porque ele já tá alinhado 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 É porque ele já tá alinhado